Pegando esse gancho aí, como é que foi a sua estreia? Como é que foi? Porque eu acho que parece que o Cruzeiro estava com o atacante que não ia jogar, eles te subiram, estava com o apoio. Não, na verdade, em 97, o Cruzeiro fez dois times. Um que ganhou o Libertadores? Um para jogar o Libertadores e um para jogar o Mineiro. Porque parece que as datas, parece que era tudo em janeiro, fevereiro, não sei, era tudo junto. O campeonato do Mineiro. Então assim, aí montaram o Expressinho. Eu lembro do Expressinho. Aí montaram o Expressinho, aí o Expressinho estava eu, o Donizete Amorim, o Da Silva, o próprio Délio, o Zelão, o lateral, quem mais? O Alexandre Meia. Nosso time era o Rodrigo Poço, goleiro. O João Víche chegou a gerar para vocês? Não, o João. O João Víche chegou a gerar para vocês.